Século que passa, século que arrasta, a bruxa ficou só e depois sumiu. A bruxa ficou só, depois se reuniu. As velhas apostaram no lugar mais alto para a boa bruxa que se redimir, que comer o homem fazê-lo sumir. O Covem apostou toda a serventia para a boa bruxa que virar a sina, que matar o homem fazê-lo cair. Faça, jovem bruxa, um plano mortal, como um cavaleiro, o seu general. Traga o fim do mundo, beba esta vingança, revina todo o governo, faça-o subir. Faça-o subir.